Olá, amigos! Gente, hoje eu estou aqui no Balneário Grandesp, em Itanhaém. Olha que rua bacana, gente! Lugar bem legal mesmo, bem agradável. Uma rua cheia de moradores, uma rua asfaltada, um lugar alto onde você não tem problema de enchente, uma rua bem tranquila. Estamos aqui, gente, aproximadamente 10 minutinhos do centro da cidade de Itanhaém. E estamos também a uns 5 quilômetros, mais ou menos, mil metros da praia. É bem pertinho, você pode ir a pé, inclusive, se você quiser. Hoje eu vou mostrar para vocês um imóvel que, com certeza, você vai gostar muito. Vamos filmar desse ângulo aqui para você ver o restante da rua. Olha que legal! Uma casa, gente, que ficou realmente top. Você vai se apaixonar. Olha que casa linda, gente! Que garagem bonita, que quintal espaçoso, bem legal. Aqui a gente tem, mais ou menos, umas 3 vagas de garagem tranquilamente. Olha só! Um quintal gostoso, com chuveirão, com grama, com paisagismo. Bem bonito mesmo, uma garagem coberta. Olha, uma das vagas é coberta. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Olha os detalhes, achei lindo isso aqui, ó. Está vendo? Tem mármore branco, bem bonito. Um piso antiderrapante também, bem bonito. Lá dentro é tudo em porcelanato. Vamos lá dentro conhecer comigo? Vem comigo! O acabamento aqui, gente, é show de bola. Eu conheço o construtor, conheço... Já vendi imóveis desse construtor. Olha só! Porcelanato, uma sala ampla, bem espaçosa. Bem arejada e também bem clara. Aqui a gente tem uma cozinha americana, que eu também achei top, gente. Olha que bonita essa cozinha conjugada com a sala. Dá uma olhada. Que ambiente harmonioso. Um ambiente bem bonito. Uma casa agradável. Você entra aqui, você sente paz, você sente alegria, você se sente bem. Uma pia em L, em granito verde ubatuba, cuba em inox. Bem legal mesmo, vem ver. Aqui nós temos dois dormitórios. O banheiro também é muito lindo, gente. Primeiro banheiro. Nós temos dois dormitórios. Um deles é uma suíte. Olha que banheiro legal. O acabamento aqui, como eu disse, de primeiríssima. Tudo em porcelanato, tá, gente? Olha que legal. Que bacana. Com nicho, com pia em granito, porcelanato no chão, na parede. Vamos conhecer agora o primeiro dormitório. Olha o espação do primeiro dormitório. Que grande, que bonito. Janelas todas em alumínio branco. Tudo em alumínio aqui, gente. E agora a suíte do imóvel, que é também muito linda. Eu gostei demais. Acredito que você também vai gostar. Dá uma olhada. Olha o piso também bonitão. Eu achei lindo esse banheiro e achei grandão. Ele é maior que o outro ainda. Dá uma olhada. Banheiro bem espaçoso, ó. Bem maior que o outro. Embora o outro já seja de um tamanho bem legal, esse aqui é bem grandão também. E agora nós vamos lá fora, que eu vou mostrar para vocês, gente. A área de lazer do imóvel. Nós temos uma piscina sensacional nesse imóvel. Uma piscina em L, bem bonita mesmo. A parte da frente você já viu, né? Olha que coisa linda. Daqui já dá para você ver. Agora vamos conhecer lá fora a parte de trás. Olha aqui, ainda tem a área de serviço para te mostrar. Coberta, tá vendo? A área de serviço coberta, bem bonita. Piso também aqui, revestimento também porcelanato. E aqui atrás a gente tem uma coisa linda. Eu gosto demais das piscinas que ele constrói, esse construtor aqui. Porque as piscinas dele são realmente top. Olha que piscina linda, gente. Essa piscina aqui, ela é em alvenaria, tá? Uma piscina em alvenaria. Ela tem prainha. Ela tem banco molhado. Ela tem hidromassagem. Olha que piscina show de bola. Realmente perfeita para você e para a sua família. Imagine você aqui com seus filhos. Aqui vai ser o espaço para churrasqueira, né? Vai ser colocada a churrasqueira aqui, ó. E uma pia já tem um espaço que foi deixado aqui para isso. Mas realmente, gente, uma casa top, tá? Uma casa realmente muito agradável. E que vale a pena você conhecer pessoalmente. Sabe quanto? Apenas R$ 340 mil. Apenas R$ 340 mil. Esse imóvel pode ser seu aqui na cidade de Itanhaém. Uma casa que realmente vale a pena você reservar e ficar com ela. Porque vai vender rápido essa casa aqui. Não vai demorar. Porque a casa é muito boa. Tá com preço bom também. Você pode, se você quiser, financiar esse imóvel, viu, gente? Você pode financiar em até 360 vezes. E você pode também usar o seu FGTS, caso você tenha e queira. Olha que bacana. Faz assim. Agenda uma visita comigo. Meu WhatsApp é 139-811-2231. Agenda uma visita e vem conhecer pessoalmente esse imóvel maravilhoso aqui na praia de Itanhaém. Tenho certeza que você vai amar de primeira esse imóvel. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto